. Ele tira fotografias a tudo o que mexe e que não mexe. Ele chama-se António Soares Marinho. Isto é um trabalho que é feito há 10 anos. Gosta de fotografar e a fotografia baseia-se no rosto, não na paisagem habitual. É uma exposição que está patente ao público na sede do PST. Fotografias, os Açores, de que eu gosto. Olha, por um desafio que me foi feito pelo José Andrade, que tem este projeto de arte na sede, que tem vindo a desenvolver. Desenvolveu com dois artistas inicialmente, um anticolega meu e um atual colega meu, um das flores e outro de São Jorge, o António Maria Gonçalves e o António Pedroso. E depois fez-me este desafio, como se sabe que eu gosto muito de fazer fotografia, embora faça fotografia para mim próprio, não faço fotografia para expor. Fez-me este desafio e eu confesso que fiquei um bocado atrapalhado primeiro, porque não... O espadrão aparelho, não é? Foi um bocado isso, porque não estou habituado a fazer, não estou habituado a fotografar para mostrar, estou habituado a fotografar para mim próprio, para ver aquilo que fiz, retratar momentos, situações, pessoas e isso dá-me um prazer enorme. Aqui era um bocado expor-me... Mas faz fotos apenas como hobby, não é? Só como hobby, rigorosamente como hobby. Gosto muito de fazer e sou até um bocadinho compulsivo a fazer fotografia. Designadamente agora na era digital que é barato fazer fotografia, não é? Antes havia maior cuidado, se calhar, em fazer as fotografias, porque depois tinha a revelação, tinha a ampliação e naturalmente as contas tinham... Mas já se pode escolher, a que está mal desgrava-se... Exatamente, e a que não presta, exatamente, a que não presta vai para o gachote de lixo e vão ficando umas tentas, mas tem alguma dificuldade, porque foi um bocadinho compulsivo, digamos assim, a tirar as fotografias e houve alguma dificuldade de escolha. Houve aqui uma preocupação, o tema era um e inquestionavelmente só podia ser um, o tema Açores, e a preocupação de ter pelo menos uma fotografia de cada ilha e é isso que... Fora que nesta exposição não é uma temática, aliás, a temática ser Açores, não são rostos, não são paisagens, é de tudo um pouco, não é? É de tudo um pouco, mas especialmente os rostos são aquelas que eu guardo mais porque são pessoas que me marcaram, ou porque conversei com elas, algumas, algumas se calhar não saberão que eu tirei a fotografia naquele momento, outras tive que ter o cuidado de pedir inicialmente, e há fotografias, acho que há muito bonita, gente muito bonita por estas ilhas fora, gente com muita história, a gente nos transmite episódios extraordinários ao longo destes, no fundo estão aqui cerca de 10 anos de fotografias. E portanto houve essa preocupação relativamente às pessoas, são pessoas, são situações, são sensações, são a forma como eu vejo os Açores, e daí também o título da exposição, são fotografias do que eu gosto, tive uma preocupação, não ir para as paisagens tradicionais das belezas azufrianas, porque é isso, há muito e boa gente da futura fala dos Açores, e falo de certeza muito melhor do que eu, falo com excelência. Mas assim é que se faz a diferença? Sim, estas aqui são a forma, são os meus olhos a olhar para os Açores, e são os Açores do que eu gosto, e portanto é isso no fundo, é isso no fundo que também determina o título que foi dado à exposição. Há sim alguma hora, bom, pego na máquina, vou tirar fotografias, preparo a hora, preparo o dia, ou quando lhe dá na cabeça, salvo seja, pego na máquina e vai tirar fotografias? Eu, há agora uma facilidade, não é, que nós com o telemóvel, os telemóveis já tiram fotografias razoavelmente boas, com razoável resolução, portanto o telemóvel anda sempre connosco, mas invariavelmente ando sempre com uma máquina fotográfica, designadamente quando saio de São Miguel, a máquina fotográfica acompanha-me sempre uma delas, a mais pequenina, e depois tenho então uma maiorzinha, que é mais para as situações em que, por exemplo, uma tarde está a me aprecer, vamos até a Lagoa de Fogo, ou vamos até às sete cidades, e faço, faço algumas fotografias, faço aí muita fotografia, e tenho, tenho a esperança que fazendo tanta fotografia, entre tantas, que tenham saído também algumas fotografias, que não seja só eu próprio a gostar, tal como diz o título da exposição, mas também que as pessoas gostem um bocadinho daquilo que fizeram. Confesso que é uma exposição, embora eu esteja habituado a expor-me em função das, em relação às funções que exerço, sou uma pessoa exposta pela atividade política que exerço, mas nunca me tinha exposto neste domínio mais pessoal, mais intimista. Pronto, cá estamos, aceitei o desafio que me foi feito pelo Zé Andrade na altura, e cá estamos, e acho que estou a contribuir também para este projeto de arte na sede, que é um projeto de abertura do Partido da Sociedade, que eu acho que é importante abrir as portas da sede. Qual é a fotografia que lhe deu mais prazer fazer, ou a mais difícil? A que me deu mais prazer é uma senhora de São Jorge, a senhora, que todas as fotografias têm um título, e esse título tem a ver com a sensação que eu tive em cada uma delas. É a fotografia de uma senhora de São Jorge, a senhora Ana, que eu creio que já faleceu, faleceu agora há 2 ou 3 anos atrás, e o nome que eu lhe dei foi Guardiã do Império, porque era a senhora que tratava do Império na Vila de Topo, em São Jorge. E é uma senhora que tem, provavelmente todos vão ter exatamente a mesma opinião que eu tenho, é uma senhora linda, linda, pela história que traz atrás de si, linda pela história que traz atrás de si, por tudo aquilo que viveu, pela sua vivência no Topo, em São Jorge. É uma fotografia que me deu, quando o Jandrado me falou desta exposição, foi a primeira fotografia que eu pensei que teria que estar entre as escolhidas. Mas, Marinho, porque estamos aqui neste ambiente intimista, se eu lhe pudesse, assim, de uma forma rápida, vamos supor que tenha uma máquina fotográfica, qual era a fotografia da Assembleia Legislativa que gostava de tirar? Essa pergunta é dificílima. O que é que gostava de tirar? Algum político, grupo? Um político, acho que todos os políticos têm fotografias em quantidade suficiente, espalhada por... Mas há sempre uns termos novos, às vezes? Sim, normalmente, há quem faça algumas fotografias, quer com episódios, ou com posturas, que normalmente não são as mais estáticas, digamos assim, mas eu penso que o calor da discussão, o calor do debate, leva por vezes a que as pessoas tenham expressões espetaculares, que dão nota do empenho que as pessoas têm na atividade que quisessem. Eu gostaria, talvez, de passar por ali um dia e tentar também captar algumas dessas situações. Uma última questão, esta é a primeira de muitas, ou como é? Esta é a primeira e, muito sinceramente, disse que sim, obviamente disse que sim, não iria responder negativamente ao desafio que me foi feito. Como disse, é algo de muito íntimo, é algo de muito próprio, não sei se virá a segunda. Esta primeira aqui está, estou contente, espero que as pessoas gostem pelo menos de uma, que para mim já significará que fiz bem em me ter exposto. A segunda, vamos pensar nisso daqui a uns anos, não é propriamente, não é isso que eu estou... Vou continuar a tirar fotografias, seguramente ao longo dessas ilhas... Não expor, não é? Não, expor, não, expor... Para já, para já. Para já, não, depois haveríamos de ver daqui a algum tempo. Uma exposição com mais de 40 quadros. António Soares Marinho, a primeira vez que decidiu em expor, em convite de um amigo, do deputado José Andrade. E será que vai ser a última? Vamos aguardar. Amém. 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 Amém.